Música 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 Ela perde mais Pode, pode Pode, pode afastar daí De deitar não Tem uma coisa Que você, quando fotografa essa casa Ou filma essa casa, você tem que ter a câmera Dessas alturas Uma da Zara E a Zara lá atrás Tem um espaço, sempre eu achei que o interessante desse espaço seria ter uma área de exposição permanente dessas arquiteturas, dessas paraqueiras, né? Uma área que tivesse, além de maquetes, todo o material que foi publicado, que é muita coisa, de livros e revistas pelo mundo, né? Documentar essa história e que nesse espaço eu tivesse a possibilidade de receber grupos de estudantes de arquitetura para cursos de férias Que eu pudesse passar um pouco dessas arquiteturas para esses estudantes, porque normalmente eles não tem isso em escola nenhuma de arquitetura E hoje em dia eu acho que a grande arquitetura que está sendo feita no Brasil está relacionada à de madeira São expressados, com curvas, tem escritórios que estão trabalhando muito bem nesse sentido A utilização de vigas gigantescas com arquitetura Como isso aqui tudo é uma brincadeira que não teve projeto, não teve nada Foi sempre uma gaiola que foi construída para me abrigar no meio da mata Em uma situação que era um instante e hoje não é mais um instante, hoje é uma vida Porque eu não quero mais sair de jeito nenhum daqui, eu não sei porque eu demorei tanto para aqui Fiquei perdendo tempo em situação de beira de praia, em outras áreas e não era isso aqui Se eu tivesse priorizado isso aqui como um projeto de vida, teria sido muito mais positivo Para a minha vida e para a vida de quem está relacionado à arquitetura Eu sou um documento da arquitetura brasileira Eu falo em preservação desde 70, quando essa palavra nem existia dentro do universo normal De se preservar em arquitetura Sempre houve um material descartável pós construção muito grande É um material absurdo É... E a utilização das madeiras, dos elementos naturais do estado do Abassu Quer dizer, isso dura o tempo que eu durava Até porque não tem nenhum tratamento Não tem a cor da natureza Das vivências É... Da... Da... Da umidade do vento Agora, com relação ainda à área dali É... É... Para isso eu precisava de dinheiro Né? Para isso eu precisava de dinheiro De algum investimento É aquela... Aquelas fundações ali? Aquelas fundações estão relacionadas à casa dos 80 Que ela sai dali É para mim e para dela Ela sai dali e vem a aéreo Para poder vir bem nessa frente Ela tem uma parte do telhado e outra parte que é literalmente horizontal Que é bem as arquiteturas que estão sendo feitas hoje A casa aqui do lado foi feita assim Para mim tem um campo de visão das águas melhor Porque a minha visão da água praticamente é muito pouco No passado eu tinha isso aqui como água Mas aí os eucaliptos que eu plantei ficaram muito grandes E... Subou toda água Terminaram as raízes mexendo nisso, né? Mas eu não tenho Vem assim, essas águas aí duram até quando? Qual? Falta aqui um mês Chega a secar? Eu acho que esse ano não seca não Essa fachada terminou virando várias capas de revista Principalmente em diagonal Se você pega da linda ou furou É... É uma área privativa Por isso é que ela tem um muro Para eu ter a possibilidade de descer nu Tomar meu banho Se eu quiser ir nu para cachorro O nosso concurso é um teto Isso é um sessão da casa dos 80 anos Eu espero materializar Tá caro pra caralho tudo Eu não sei como é que vai ser. As coisas ficaram sem controle, sinceramente. Há nenhuma preocupação com nenhuma receita e nem houve uma tentativa de sentar e desenhar alguma coisa. Eu só fui ter planta baixa dessa casa quando a revista Projeto me pediu para fazer uma matéria com essa casa que eles precisavam da planta baixa. E aí que eu vi que a somatória dessa casa... O americano faz bem feito, que é fotografar com tudo artificial. Pegar os carros de luz... Aí ele entrou, né? Ele dormiu nas camarinhas. Quando eu vi, seis horas da manhã, ele gritava Limpiaram os cristalhes! Eu digo, putz, é agora! Os vidros da casa estavam imundos. A casa estava toda arrumada. Os vidros da casa estavam tristes. E aí começou a produção. Então... né? E aí 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 E aí